Travaram todo mundo no trânsito pra dizer que tava na passeata Agora todo mundo tá saindo fora, olha só Todo mundo saindo fora da passeata, a mega manifestação Olha lá Segundo eles, eles estavam na passeata, né? Todo mundo indo embora Ali tem três carros só, a polícia tá ali só pra segurança, mas... Se tirar a polícia é dois Mega manifestação do PT em Guarapari Aí ó, todo mundo tava, desistiram, todo mundo indo embora, né? É um bando de palhaço mesmo, esses petistas vagabundos Protegendo um ladrão vagabundo